Salve, salve família, pumba na área, tudo bom com vocês meus queridos, eu espero que sim E rapaziada, um pouco atrasado aí né família, eu tô trazendo aqui pra vocês o showcase do Beko família A tropinha aí do passe, uma delas né família, a outra é o Shigaraki pelo menos dos que a gente tem até agora Mais tarde inclusive vai tá liberando o passe e quantos de vocês aí já saíram da estaca zero no passe manos Já chegaram pelo menos aí na camada 20, 30 pra tá aí já bem adiantado pra mais tarde pra gente tá aí Conseguindo as novas tropas mais cápsula e liberando as próximas camadas e sem muita enrolação manos O meu Beko já tá aqui no nível máximo, ele começa aí com 7 segundos por ataque, com 4710 de dano, com 70 de range a range De start dele é muito boa por sinal família, isso a gente não pode falar nada, 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 nada Ele já vai pra 40k no primeiro upgrade manos, continua com o mesmo ataque speed e a mesma range No segundo upgrade ele vai pra 98 mil, mesmo ataque speed e mesma range, não muda muito Não muda muito, ele é do encantamento nature, isso é bem interessante, isso é bem interessante, a gente não tem tanta tropa boa Apesar de últimas tropas terem vindo bem interessante desse elemento como um Android 17 e até o próprio Aizawa né família E agora a gente vai pro último upgrade manos, ele vai pra 90 de range 311 mil de dano atacando a cada 8 segundos, vamos ver o ataque dele família Vamos ver o ataque dele aqui Tá simples, tá simples, bonitinho Mais simples, atacando aí a cada 8 segundos Com 90 de range como eu falei né manos, vamos aqui usar o buffzinho do Brook Dale, 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 dale E rapaziada, ele foi pra 1 milhão e 800 mil de dano Atacando a cada 8 segundos Ele tem aí um pouco mais de 100 mil de DPS manos Um pouco mais de 100 mil de DPS, ele custa extremamente barato Ele tá custando aqui, vamos conferir quanto ao certo manos, 24.400 Como vocês sabem é só a gente multiplicar por 2 o valor de venda Que aí a gente descobre quanto que custa pra colocar a tropinha e o paella até o máximo Rapaziada, quem gostou do vídeo deixa o like que ajuda muito o canal E se você não gostou também não tem problema Até o próximo vídeo ou uma próxima live Falou, valeu e fui Vocês lindas são lindas